Tudo bem, família? Hoje é o lançamento nacional da máscara BS-120 da Boxer Soldas. Uma máscara com acabamento incrível, um visor de cores reais e um visor enorme. Vocês vão ver que bacana. E nesse vídeo também, vou deixar no final do vídeo uma tabelinha, para que você jamais erre qual é a regulagem DIN da máscara de solda. Assim você vai saber, para cada processo de soldagem ou de corte, como regular sua máscara de solda. Então, vem comigo! Nesse vídeo eu vou fazer o review dessa máscara e também o teste, para que vocês vejam um teste comparativo com uma máscara convencional e com a visão, tanto do tamanho quanto das cores reais que se tem nesse visor. Quando você adquire a máscara, vem na caixa uma carneira muito especial, já vou falar sobre ela, o manual de instrução com duas lentes, tanto a lente protetora dianteira quanto a traseira de reserva, vem um feltro, que a gente vai usar para montar a máscara de solda e vem a tão aguardada máscara de solda. Olha que lindo que é essa máscara! Iniciando pela carneira, vejo o acabamento e o tanto de regulagem agora que tem essa carneira. Não é mais igual aquela convencional, que é só uma fita de regulagem de altura. Essa você tem duas fitas de regulagem, aonde molda melhor para todo tipo e tamanho de cabeça. Ela também tem a regulagem traseira escamoteável. Isso significa que ela vai moldar melhor conforme a cabeça. Quem tem a parte traseira maior, mais curvada... Então você consegue, com essa regulagem, prender na posição que melhor você achar. Regulagem de aperto, com botão rápido e com uma catraca de aperto. E ela também conta com proteção nas laterais, com a espuma e o tecido. Antigamente era só na testa, agora também nas laterais da cabeça. A máscara, ela não tem adesivo, é tudo pintura. Olha que bonito o brilho dessa máscara e o tamanho desse visor de 122x143mm. Olha que interessante! Vamos falar primeiramente da parte interna. A parte interna da máscara, vem agora com o botão teste, onde você aperta, escurece e clareia. Para você testar se a bateria está boa. Vem aqui do lado, para você substituir a bateria facilmente. Então agora, para substituir, não precisa soltar nada. Pressiona a tampa, tira. Substitui, agora a bateria é uma CR2450. Bateria de lítio. É só desencaixar a tampinha, trocar e colocar facilmente. Aqui, se você precisar trocar a lente, tanto dianteira quanto traseira, a traseira é muito fácil. Aqui onde tem esse rebaixo, basta puxar e remover o acrílico. E se quiser tirar a dianteira, basta abaixar aqui essa trava, que você levanta e remove todo o conjunto para trocar a lente. As regulagens, agora ficam do lado externo e tem maior regulagem. Fica mais fácil. As pessoas que não gostavam dos comandos aqui dentro, que atrapalhavam um pouco a carneira, agora ficou do lado de fora, fica mais fácil para você regular. Então ela vem com regulagem de sensibilidade. Para quem não sabe, a sensibilidade você pode pôr no mínimo ou no máximo, que é o tempo que ela leva para escurecer. Significa mínimo de sensibilidade. Ela demora mais para reconhecer claridades. No máximo, ela vai bem rápida. Então aqui fica a regulagem a critério de cada um. Nós temos aqui o botão de atraso, que também se chama delay. É o tempo que ela leva para voltar a clarear. Principalmente para quem está usando uma solda e fica muito incandescente, você pode regular para que ela venha a clarear, demorar um pouco mais para clarear conforme a regulagem aqui mínima e máxima que ela tem. Tem aqui três posições do botão de regulagem. A regulagem a primeira é esmerilhar. Você pode utilizar ela como um protetor facial, porque ela não vai escurecer. Você pode usar esmerilhadeira. No segundo toque, de 5 a 8 DIN. Olha o tanto que se tem agora no botão de sensibilidade. Vai de 5 até 6. Você tem uma regulagem de sensibilidade grande, principalmente para quem gosta de utilizar em corte plasma. Ela é ótima para isso, porque ela tem uma regulagem mais clara, permitindo ali que você consiga enxergar melhor o corte. E você regula de 5 até 8. Quando você dá o segundo toque aqui, vai para 9 e 13 DIN, que é aquela regulagem que todos já conhecem das máscaras de solda. De 9 a 13 DIN é o que mais se utiliza aí para soldar. Ele é todo revestido, MIG, MAG e TIG. Então todas as regulagens agora do lado externo da máscara. Ah, e quero pedir para vocês também se inscrever no canal da Boxer, tanto no YouTube quanto no Instagram. Lá também vai ter todas as novidades, os lançamentos e muita informação técnica. Clica nesse card aqui, para você se inscrever também no canal da Boxer. E fique ligado que no canal da Boxer eles vão anunciar os sorteios. Inclusive aqui no canal também vamos anunciar. Vai ter diversos sorteios aí de combo da Boxer. Fica ligado e participe. Agora eu vou fazer a montagem da carneira e em seguida vamos fazer os testes. E você vai ver que visão maravilhosa se tem com essa máscara de solda. Dentro da caixa já vem esse feltro, exatamente para a gente montar a máscara e não riscar ela. A montagem é bem simples. É só desrosquear. Retiro a primeira porca e retiro esse anel interno. Exatamente para encaixar esse quadrado com essa marcação para cima. Olha como é simples. Encaixo novamente. E aperto. o mesmo do outro lado. Antes de utilizar, tem que remover o plástico de proteção. Aqui com a unha no canto superior é só puxar aqui o plástico. Não precisa desmontar a máscara. Você consegue retirar toda a proteção pela parte da frente da máscara. Aqui é só apertar um pouquinho aquilo que está dentro. Ele solta fácil aqui da máscara. Agora, na parte interna, é só pegar com a unha no canto e puxar que sai também todo o plástico. Agora, quer dar uma olhada na visão dessa máscara? Essa é a visão da máscara. Você pode estar pensando, O que é isso, Fábio? Você está com a câmera aí filmando e falando que está na máscara. Ok. Vou afastar. Viram? Eu só estou colado de lado porque eu estou com o celular. Vou levar até a lente novamente dela. E vejam como você enxerga tudo nitidamente. Agora eu vou te mostrar a visão dessa daqui, a retina 3.0 que eu utilizo no canal. Essa é a visão da retina. Claro que está um pouquinho sujo o visor que eu estava soldando. Mas, dá uma olhada o que é que eu enxergo. Bem diferente, hein? Fala a verdade. Não tem nem comparação. Agora eu vou comparar com o modelo retina 3.0 o campo de visão. Olha o tanto que a gente consegue enxergar com o visor pequeno. E agora, olha o campo de visão da BS120. Incrível, não é verdade? Olha o tamanho desse visor. Fiz a ajustagem para o tamanho da minha cabeça. Olha que bacana essa articulação. Coloco, ajusto. Então, olha que bacana. Pega dois pontos da cabeça e vem até aqui na nuca. Então, eu pressiono aqui, apertou, está pronto. E o que eu achei que deixa muito confortável é que essa espuma com esse tecido vem até aqui na lateral. Então, tudo fica acolchoado. Fica bem preso aqui, sem ter a chance de cair quando a gente faz algum tipo de inclinação, principalmente trabalhando em altura, para ela não escapar da cabeça. Então, ela fixa aqui embaixo e não aqui no meio da cabeça, fazendo com que às vezes escape. E olha que legal, muito bacana. A regulagem que eu deixo é com esse espaço, posso regular ela para ficar um pouquinho mais alta ou mais baixa. Tudo aqui nessas regulagens que tem aqui dentro na lateral. Olha, a visão é perfeita. Perfeita, perfeita. Gostei demais. Agora, vamos para o teste e vamos mostrar ela soldando. Então, o primeiro teste com o eletrodo revestido. Vou primeiro fazer um cordãozinho em DIN 9. Agora, em DIN 13. Vou deixar bem perto o eletrodo, vou afastar. Vejam como fica nítido. Não estou nem fazendo um cordãozinho caprichando, porque como eu estou com o celular dentro da máscara, está difícil de enxergar e filmar. Eu quero, na verdade, que vocês vejam a visão do soldador, tá? E não a qualidade da solda. Olha a diferença agora com a máscara convencional. E agora, vamos fazer o teste na TIG, onde a irradiação da TIG é mais forte. Então, eu vou testar agora com a TIG. Aqui está em DIN 10. Agora, em DIN 13. E aí E aí E agora com a retina 3.0. E para finalizar, o teste com corte plasma. Muita gente com as máscaras de 9 a 13 DIN tem uma certa dificuldade em 9 DIN para conseguir enxergar direito o corte. Então sempre as pessoas falam, puxa, eu precisava dar uma máscara mais clara um pouco para poder enxergar bem o corte. Então essa daqui vai regular de 5 a 8. Agora vamos passar a regulagem para 5 a 8 e eu vou fazer o primeiro corte em 5. Você vai ver a visão que eu tenho para fazer o corte. E agora vou fazer o corte em 8 DIN. E para finalizar, vou fazer com a retina 3.0 em 9 DIN. Bom meus queridos, está aí o teste para que você veja pela visão do soldador estando na máscara e faça a sua própria avaliação. Vindo que máscara sensacional, para mim que estou utilizando ela aqui, é outro padrão de visão. Fora que esse visor grande, ele te dá a chance de você olhar o que está ao redor mesmo soldando. Você não fica limitado somente com aquela visão estreita daquilo que você está fazendo. Isso é bom para você, em lugar apertado, não bater a cabeça, ter uma visão até melhor com a máscara abaixada. A visão que vocês tiveram aí, eu fiz apenas um comparativo com a retina 3.0, para que vocês vejam a visão tradicional das máscaras, que é esverdeada, quando ela escurece, e a regulagem dessa máscara, para que você tenha uma noção de como ela é limpa, quando você não está com ela escurecida e quando ela está escurecida, como dá para ver nitidamente. Não sei se no vídeo dá para ver perfeitamente, mas garanto para vocês, a visão é muito show. É isso aí, era a tão esperada máscara que eu queria que a Boxer fizesse. Como muita gente quer saber, quanto custa? Ainda não sei, porque a Boxer que me enviou, eu não comprei essa máscara, e ela está sendo lançada hoje. Hoje é o lançamento nacional, então hoje que os lojistas vão abrir aí, para a gente saber o preço. Ainda não sei, então pesquisem, vai ter muitas lojas vendendo essa máscara, e os interessados é só escolher o melhor lojista para você comprar. Espero que tenham gostado, Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho